Vamos dar um zap. Vamos. Tá rolando. Rola. Vai, Gabriel, roda. Ei, Caio, Braulio, tudo bem? Meu nome é Juliane, moro no Espírito Santo, te acompanho já há algum tempo. Algumas pessoas, até minha família ou pessoas, amigos evangélicos, acham que eu sou sua fã. Mas eu não sou sua fã, eu sou uma pessoa faminta do Evangelho e eu me sinto saciada com suas palavras. Por isso, muito obrigada, que Deus continue te abençoando, te iluminando, te dando sabedoria. Eu estou te mandando esse vídeo porque eu gostaria de ter uma palavra para dizer para uma colega minha. Ela tem uma filha de 10 anos e quando a menina completou 4 anos, ela começou a apresentar dificuldades na fala e foi descoberta que ela tinha uma doença neurológica degenerativa. E até hoje não tem diagnóstico fechado de que doença é essa. Mas, enfim, a menina, hoje em dia, ela não fala mais, ela não anda mais, ela praticamente não consegue sentar mais e provavelmente vai começar a se alimentar por sonda porque não consegue mais comer, enfim, regredindo a cada dia. E o marido dessa minha amiga já está com depressão e ela diz que ela prefere ver a filha dela morta do que sofrendo. Porque a menina realmente não demonstra sofrimento, ela é uma criança super alegre, o tempo todo que você chega perto dela está sorrindo. É um anjinho mesmo. Mas, enfim, eu também já perdi um sobrinho que nasceu prematuro, ficou 45 dias internado e faleceu. E foi muito doloroso para mim e para minha família, isso afetou muita gente. Então, eu fico pensando o que ela passa todos os dias de ver a filha dela morrendo lentamente e não poder fazer nada. E eu gostaria de ter alguma coisa para falar para ela, uma palavra de esperança. E se você puder falar alguma coisa sobre como a gente pode agir, reagir e tirar forças em situações como essa. Tá? Se você puder me ajudar. Fico muito grata. Um beijo e Deus abençoe a todos vocês aí. Um beijo, Juliane. Minha filha, a ajuda eu hoje mesmo já dei duas vezes aqui respondendo perguntas. É claro que você gravou essa sua questão antes de agora. Ela já chegou depois que eu respondi coisas. E o que eu posso dizer a você e a sua amiga é isto. Não façam da morte um alarde, porque morrer é natural, morrer é normal. Morrer é tão normal quanto nascer. E sentir dor é tão normal quanto sentir cóssego. E chorar é tão normal quanto sorrir. E tem tempo para tudo debaixo do sol. E não existe nenhuma anomalia em que cada um de nós viva cada uma dessas estações. Nenhum de nós é poupado de viver cada uma das estações. É que a fantasia, a bolha na qual muitos de vocês foram colocados é tão grande, que vocês ficam esperando a existência. E o que é esperança? A existência não tem para dar para ninguém. As pessoas nascem, as pessoas nascem saudáveis ou nascem com dificuldades. A gente pode morrer com 90 anos mais ou menos saudável. Ou pode viver desde criança condições de debilidade, de degeneração, de disfunções diversas, de deficiência genética. Pode acontecer com todo mundo. Não tem programação. Tirem da mente de vocês essa ideia do processo de industrialização de bênçãos para aqueles que frequentam igrejas ou são crentes, ou acham que terão um tratamento especial da existência. Porque não terão. A gente tem que aprender a viver. Viver com a vida, viver com a morte, viver com o nascimento e viver no sepultamento. Porque todos nós vamos viver isso. Perder alguém com 45 dias de nascido é tão normal quanto um aborto espontâneo que nasce. A gente não tem que ficar desesperado porque sofreu um aborto espontâneo. E criancinhas que nascem e duram um mês, 45 dias e morrem, também é normal, gente. Por que nós entramos nesse estado de tanta fragilidade quando a morte faz parte da natureza da vida? E da existência. Como Paulo disse, quem está te falando aqui, vou repetir pela terceira vez hoje, é um homem que já sepultou dois filhos. E um de 22 anos, a quem eu amava loucamente. Estou com toda a paz te dizendo isso, sem nenhuma arrogância. Eu conheço essa dor. Agora, não vamos cultuar essa dor. Para mim, essa dor é normal. E tanta gente aqui mesmo comigo no caminho, tem tanta gente com deficiências, doenças degenerativas musculares, de gente com confinamentos dentro de um corpo limitadíssimo. Uma outra atitude mental, é só o que muda nisso, é como os pais olham. Claro que dói. Você todo dia acordar, cuidar de um filho, numa impotência total em relação a curá-lo, dói. Mas a gente tem que aprender também a conviver com a nossa impotência. Sim. Uma das maiores lições que um ser humano pode aprender na vida, é a experiência de convívio humilde com a sua própria impotência. Perfeito. Humilde. Eu, sinceramente, pode ser que eu me surpreenda com alguma coisa na vida. Mas eu acho que nessa área está difícil de eu levar um susto, porque está plantado dentro de mim com tanta força. Primeiro, eu sei que eu sou impotente. E que todos os meus recursos também são recursos da impotência. Às vezes ajudam, às vezes nem tanto. Eu sei que Deus cura. E sei também que nem todos serão curados pelos meios inexplicáveis e sobrenaturais. Sei com toda certeza que as pessoas morrem. E todo dia busco me preparar tanto para a minha partida, quanto para a partida de todos os que eu amo. Enquanto isso, eu celebro a vida, como Paulo diz, pois tudo é vossa. Seja a vida, seja a morte. Sejam as coisas do presente, as coisas do porvir. Tudo é vossa, e voz de Cristo, e Cristo de Deus. A morte hoje não mata mais, é um patrimônio da minha liberdade. Quem tem essa consciência, assume a sua impotência pacificadamente, acompanha a dor do outro pacificadamente, dói, dói. Por favor, Gabriel, e procure a palavra Lucas, com K, Lucas, com K, Lucas. Lucas, o nome do meu filho que faleceu, Lucas, tem 236 registros sobre o meu filho Lucas, que morreu aos 22 anos, partiu para o Senhor. Você quer uma ajuda para ela e para todos vocês? Devorem o que eu escrevi e o que eu falei aí, devorem. É a coisa mais útil que eu tenho a oferecer, e a mais saudável que eu tenho a oferecer a vocês todos. Show. São essas leituras sobre como no Evangelho eu lidei com a morte do meu filho, e como eu lido com a morte. Vem me vê TV, o canal é você. Vem me vê TV, o canal é você. Vem me vê TV, o canal é você.